Tô chegando, hein? Grande Mestre em estilo top model. Preste atenção, Coringa. Parece que vai ser difícil falar sério. Acho que você está me subestimando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri para superar a minha solidão. Eterno amor invencível é o que devo semear dentro do coração. Se esse amor é o certo, eu sei que um dia com esforço vou encontrar. Ele me faz querer continuar. Me dá forças quando preciso. Com ele vou... Eterno amor invencível 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 Destrua-lhe! Ele é o inimigo, meu rival! Ele é a razão do meu ódio! Entendeu? Acabe com ele! Acabe com ele! Ei, espera! Emergência! Emergência! Todos os caçadores se apresentem imediatamente! Ah, de novo aquele sonho! O motivo de peixão y seu próprio, todo mundo está mikrofone! Tirem de sud-ou, de novo! Um, bom, bom! Um, bom, bom! Um, bom! Um, bom! Tchau! Próximo dia 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 Próximo dia